Você sabia que o André Marques foi pego traindo a namorada durante carnaval e ela descobriu tudo assistindo pela TV ao Band Folia? Menino, nem te conto. O André Marques e a Fernanda Rodrigues se conheceram nos bastidores da avaliação quando a atriz tinha apenas 16 anos. As coisas foram rápidas para eles e logo os dois embarcaram ali em um namoro bastante intenso e tudo parecia muito bem, até que o André precisou ir para uma micareta fora de época. A Fernanda contou que estava assistindo a essa micareta, que estava sendo transmitida pelo Band Folia, super animada, porque ela ia conseguir ver o namorado na TV, até que no meio dessa multidão toda ela começou a reparar um comportamento estranho do André. Em entrevistas, ela contou que estava deixando recados na caixa postal dele para comentar as aparições do Amado na telinha quando viu que ele começou a investir em uma moça estranha no meio da festa. Ela contou que o conteúdo dos recados deixados para o Amado mudou completamente em pouquíssimo tempo. A atriz relembrou que começou celebrando a aparição dele na TV e logo depois comentou que estava reparando na aproximação dele com essa moça até que flagrou o André aos beijos com uma estranha na tela da Band. A Fernanda lembrou que surtou quando viu aquela cena e deixou mais de 40 mensagens no celular do André xingando ele muito. Bom, o escândalo estava formado, mas você acha que o André Marques entregou os pontos e confessou a traição depois desse flagra? Nada disso. Durante a participação no podcast VacaCast, a atriz voltou a falar sobre a experiência de flagrar uma traição na tela da Band. Ela contou que depois que reencontrou o namorado, ele tentou contornar a situação e inventou a desculpa de que o beijo era parte de uma ação de marketing de uma marca de chicletes, mas essa desculpinha não colou e o namoro entre eles realmente chegou ao fim depois desse episódio. Apesar desse caos todo, a Fernanda Rodrigues contou que já superou essa traição e hoje é amiga de André Marques. Ela disse que ficou muito mal na época, mas entendeu que o namoro simplesmente não era para acontecer e seguiu a própria vida. E você, teria essa a naturalidade? Bom, essa foi a história de hoje, eu espero que você tenha gostado. Você quer sugerir algum tema para os nossos próximos vídeos? Deixe sua mensagem aqui nos comentários, tá bom? Tchau!